Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Um vaso novo Como tu queres Senhor amado Tu és o oleiro E eu o vaso Quebra minha vida Oi meninas Hoje é a minha vez De compartilhar minhas experiências no grupo Eu entrei no grupo em junho de 2011 Quando eu cheguei aqui no Texas Em San Antonio Na minha primeira reunião De pastor em Houston A dona Cristiane falou Olha você já está no grupo E você vai começar como Sisterhood Então eu comecei a fazer as minhas tarefas Estava sendo tudo novo para mim Estado As companheiras Tudo nova Igreja Povo Tudo diferente Conhecer o povo E as minhas tarefas Foram Para mim no princípio Foi bem difícil Porque Logo de princípio A dona Cristiane Colocou para mim A tarefa De De eu aprender A mexer no computador E a segunda tarefa De falar inglês Aprender Estudar Estudar Para poder falar inglês Então assim Foi bem difícil Para mim E Sem contar As outras tarefas Que eu tive Como arrumar a casa O quarto Arrumar a mesa E essas coisas Eu tive essa tarefa Que foi bem difícil para mim Eu não gostava de computador E é algo que até hoje Eu não sou muito fã Mas eu sei que hoje eu preciso E eu me esforço Me dedico E mudei muito nesse sentido Então no princípio Era como uma atrasada Fiquei quase como uma retardatária Porque Foi bem difícil para mim No princípio Eu não gostava de computadores Se eu começasse a mexer no computador Me dava dor de cabeça Tinha uma certa preguiça de mexer Porque Sempre tive Alguém que fizesse para mim as coisas Quando eu necessitava Que era o meu esposo Sempre fazia assim Alguma coisa no computador Quando eu precisasse Então Quando foi dada essa responsabilidade para mim Essa tarefa Olha Você vai aprender Você tem que desenvolver Você tem que desenvolver Então foi algo assim Ai meu Deus Para mim foi bem difícil E eu me senti assim Como se Se eu subisse numa esteira Já andando E as coisas Tinha que acontecer Tinha que fluir O mês Para mim Passava tão rápido E eu Ai minhas tarefas Eu não consigo terminar minhas tarefas Mas era algo que já estava sendo moldado em mim Eu tinha que mudar Me organizar meu tempo E E E Colocar em prática Cada tarefa que eu estava aprendendo Dentro de um mês E Pouco Creio eu Que Eu já fui Mudada de posto Saí de sisterhood Fui para a mulher ver Então Eu já passei Minha big sister Já não era mais a dona Cristiane E sim a Jane Ai no caso Era a minha V-Trainer Então É Com ela que eu aprendi bastante E ela me deu Muitas dicas também Como eu mexer no computador E como eu fazer minhas tarefas Como conseguir fazer direitinho Fazer bonitinho E Ela me incentivou também muito A estudar o inglês Então Fui para a escola Comecei a estudar E as tarefas dela Foram fundamentais Me ajudaram muito No sentido De De Eu Como saber me vestir Tudo mais Maquiagem Coisas que eu não gostava De fazer antes Então Assim Mas a tarefa Mais fundamental Que mais me ajudou Claro Todas foram muito importantes Para mim Mas a tarefa Que mais me ajudou Foi no sentido Em eu mudar Com meu esposo Eu era uma pessoa Bem assim Eu não digo Assim Tão feminina Eu não era tão feminina Eu não era assim Carinhosa Delicada Com meu esposo Eu sempre fui muito Dedicada Nos afazeres Da casa Em todos Assim Aspectos Em relação A limpeza A organização E o meu esposo Já não Ele é todo carinhoso Dedicado Falava sempre Eu te amo E ele não via Isso de mim Então Muitas das vezes Ele falava Ai Tu não é tão carinhosa Tu tinha que Te dedicar mais Nesse sentido E algo que eu fui ver Também Através dos meus Atendimentos É que eu era como De uma certa forma Egoísta Porque tinha muitas coisas Que ele gostava de fazer E eu não queria fazer Porque a mim Não Porque a mim Não me agradava Como assistir O futebol Com ele É algo que ele gosta muito E pra mim Era como Ai Um fardo Sentar com ele E sabendo que eu tinha Outras coisas pra fazer E assistir o futebol Então Eram pequenas coisas Assim E pelo fato Também de eu Não ser uma pessoa Constante E dizer Ai Eu te amo Ai Ser carinhosa Ai Olha Eu preparei assim Pra você Com amor Eu não era Esse tipo de pessoa E através Minhas big sister Que foram me ajudando Nesse sentido Não foi só um mês Que eu tive que trabalhar Trabalho até hoje Nisso Nessa tarefa Que desde um princípio Foi me dado Mas eu procuro melhorar A cada dia Mudei bastante E muitos Assim Nesse sentido Nesse sentido Eu mudei muito E hoje Eu sou outra pessoa Assim Com meu marido E Hoje eu sei Valorizo ele mais Procuro fazer Não só pensar No meu lado Ah Se eu não gosto De futebol Mas ele gosta E eu tenho que tirar Esse tempo pra ele Então foi mais Nesse sentido De eu deixar De ser egoísta E pensar em mim E pensar nele também Pensar no que ele gosta De fazer Eu queria sempre Que ele fizesse O que me agradasse Só que eu Não correspondia Da mesma maneira Da mesma forma Então foi bem complicado E é uma tarefa Que eu Que eu posso dizer Que eu conquistei Muito E realmente Hoje é outra coisa Hoje o meu casamento É outra coisa Outra É uma bênção Porque Hoje ele dá E ele recebe Também E assim Na medida que eu dou Eu recebo Muitas vezes mais E foi através Das tarefas Da ajuda Das minhas Big Sister Que eu Que eu consegui Enxergar E que eu consegui Mudar E tenho mudado E vou continuar Trabalhando nessa tarefa É claro E mudei Em outros sentidos Também Eu era uma pessoa Muito tímida Morria De vergonha De falar Assim ao público Para as pessoas Mulheres Principalmente as mulheres Quando eu ficava Que tinha muitos olhos Me olhando Esperando Que eu falasse algo Era já o motivo Para me dar um branco Ficava assim Ah e agora O que eu tenho que falar Eu ficava como em choque Assim Não sabia nem o que falar Então Eu mudei muito Nesse aspecto Nesse sentido Hoje eu falo Com as mulheres Na igreja Eu Com as obreiras Direto Eu estou sempre Reunindo elas Falando coisas Tudo que Deus Tem me dado Eu tenho passado Para elas também E não para por aí Tem muito mais O grupo Tem muito mais Ainda para me ajudar E um dia Eu voltarei a contar Outras experiências Que são muitas Realmente São muitas O grupo Significa muito Para mim O grupo Godlywood Significa muito Porque Foi através Do grupo Que eu consegui A me abrir Também Em ter uma pessoa De confiança Que no caso A nossa Big Sister Com cada uma Eu quero agradecer A cada uma Das minhas Big Sister Que todas foram Muito assim Carinhosas Todas foram Muito respeitadoras Assim No sentido De não ser Um questionário Elas estarem Perguntando Da minha vida Querer saber Da minha vida E sim Elas através Da nossa conversa Através De como eu For me abrindo Elas conseguiram Captar coisas Em mim Ver coisas Para me ajudar Coisas que eu não via Então eu agradeço A cada uma Das minhas Big Sister E tem muito mais Eu sei que tem muito mais Ainda para me mudar E eu quero Eu quero Eu tenho desejo De sempre estar mudando Sempre inovando Para cada dia melhor E crescer E para que as mulheres Também Para que eu venha Ser um referencial Para as mulheres Também Para que elas possam Ver essa diferença Em mim E ter o desejo De mudar também E é isso que eu procuro Passar para elas hoje Que elas venham Querer Ter esse desejo De mudar Assim como eu mudei E ainda Claro Eu tenho muita coisa Para mudar Então Eu agradeço A Deus Pela oportunidade De estar no grupo No grupo Godlywood Ok Tchau, tchau Gurias Tchau, tchau 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 Tchau, tchau